VULADA SICK Oi, pessoal! Vamos para a nossa piscina! Ha! 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 Vamos! Legal! O que houve? Não pode estar aqui sem os pais! Ok! Hum! Vamos! Vamos! Não pule na piscina! Hum-hum! Ok! Chato! Sim! Na-na-na-na-na! Eu também quero! Espere por mim! Espere por mim! Não corram! É escorregadio! Muito perigoso! Ok! Uuuh! Não urine na piscina! Vá no banheiro! Ok! O que aconteceu? Onde está o seu filho? Ah! Nicky! Perdi o meu Nicky! Você não pode deixar seu filho sozinho! Mamãe! Vamos nadar! Oi, Nicky! Oi! Vem, vamos! Tadá-na-na-na! Ameaça relâmpago! Ameaça relâmpago! Tcham! Tcham! Ameaça relâmpago! Oh, Nicky! Não há relâmpagos! Sim! Bem, eu tenho uma ideia! É hora da diversão! Pronto! Ok! É hora da diversão! Ah! 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 Boa! Ah! Oi! Ei, crianças! Boa sorte em nadar! E não se esqueçam das regras!